De um distante lar, desceste a nós Como um bebê tão fraco aqui E os sábios reis vieram pra te adorar Esse foi o primeiro dia de Natal Ouvirei trompetas a cantar No glorioso dia que irás voltar Isso irá lembrar-me de um tempo atrás Do bebê que veio ao mundo No primeiro Natal No céu de glória ver meu Salvador Ouvirei trompetas a cantar No glorioso dia que irás voltar Isso irá lembrar-me de um tempo atrás Do bebê que veio ao mundo No primeiro Natal Natal, Natal, Natal Se há de então ressuscitar Vem buscar filhos céus Pois é o Senhor Estrela da amanhã Natal 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 Agradecer eterno amor E perdido aqui para nos salvar Salva os irem com ventas a cantar O coração de aqui irá soltar Isso irá lembrar-me de um tempo atrás Do bebê que veio ao mundo No primeiro Natal Isso irá lembrar-me Quando venho a esse mundo No primeiro Natal No primeiro Natal No primeiro Natal No primeiro Natal No primeiro Natal